Mercado aumenta a projeção para a inflação de 2024 e diminui a de 2025. Economistas do mercado financeiro voltaram a elevar as projeções para a inflação. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, subiu de 4,12% para 4,20% neste ano. A previsão para a inflação de 2025 teve uma queda de 3,98% para 3,97%. A margem de tolerância para que ela seja considerada cumprida é de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima. Para a taxa básica de juros, a Selic, por sua vez, manteve as mesmas projeções para 2024, em 10,5%, e permaneceu estável com 9,75% em 2025. O Produto Interno Bruto, o PIB, a mediana das projeções de 2024, permaneceu em 2,20%. Já a previsão para 2025 se manteve com 1,92%. Em relação ao câmbio, a projeção para o dólar para 2024 ficou nos mesmos R$ 5,30. A mesma coisa aconteceu com as estimativas de 2025, ficando em R$ 5,30. As projeções para a balança comercial brasileira 2024 subiram de US$ 82 bilhões para US$ 82,44 bilhões, após três semanas de estabilidade. O saldo positivo estimado para 2025, por sua vez, caiu de US$ 78 bilhões para US$ 77 bilhões. 150 milhões de dólares.